Bem-vindos a uma viagem que hoje em conjunto materializamos, dando-se início a um projeto, a uma visão, a um sonho que o Pestano Hotel Grupo e a Escola Técnica Procional da Moita ousaram pensar há aproximadamente um ano atrás. Vocês podem contar que os vossos mentores, os vossos formadores são dos melhores profissionais que o grupo tem e dos melhores profissionais que existe hoje aqui em Portugal. Os três primeiros classificados dos três anos entram diretamente para o quadro da empresa. Portanto, entram diretamente com contratos de trabalho de efetivo. Legenda Adriana Zanotto